DJ Rio do Marley O vento é solteiro Pegou logo uma novinha Foi aquele desmantelo E as mina tudo doida pra pegar o véi Mas só que ninguém sabia Se o vento é solteiro E de repente o véi gritou O vento é solteiro O vento é solteiro O vento é solteiro Dançando pra novinha Agarradinho no friseiro Olha, dançando pra novinha Agarradinho no friseiro O vento é solteiro O vento é solteiro Dançando pra novinha Agarradinho no friseiro Olha, dançando pra novinha Agarradinho no friseiro O vento é solteiro Mas só pra tocar nos palidões Balança o lobby O vento é solteiro Pra dançar o roxo Pegou logo uma novinha Foi aquele desmantelo E as mina tudo doida pra pegar o véi Mas só que ninguém sabia Mas só que ninguém sabia se o vento é solteiro E de repente o véi gritou O véi tá solteiro O vento é solteiro O véi tá solteiro Dançando pra novinha Agarradinho no friseiro O vento é solteiro O vento é solteiro Dançando pra novinha Dançando pra novinha Agarradinho no friseiro O vento é solteiro O vento é solteiro Não tem só um O vento é solteiro Tá agarradinho pra novinha No friseiro Seu parceiro Féu que o sucesso vai é um cravão Tudo ao vivo Balança, balança Lobo Aqui, ó O vento é solteiro O vento é solteiro Dançando pra novinha Agarradinho no friseiro Olha, dançando pra novinha Agarradinho O vento é solteiro Dançando pra novinha Agarradinho no friseiro O vento é solteiro Faz o vento é solteiro Dançando pra novinha No friseiro Repertório novo Repertório do tempo nosso E as minhas tudo todas Pra pegar o véi Lá e o vento é solteiro Puxa no fim Repertório novo O sucesso do Zé Nossa Puxa, Labim Olha a pisadinha Olha a pisadinha Pra tocar no paredão Olha, parceiro Conjunto, vale a sábis E meus acessórios Ela chegou em mim E falou assim Hoje eu quero dançar Porró beijando Eu fiquei logo empolgado Tô chegando perto dela Mas hoje ela tá desejando Hoje eu quero dançar Porró beijando Eu fiquei logo empolgado Tô chegando perto dela Mas hoje ela tá desejando Dançar porró beijando Porró beijando E no final da festa É a gente Rola aqui no final da festa A gente termina sábado Porró beijando Porró beijando E no final da festa A gente termina sábado Rola aqui no final da festa A gente termina sábado Ela chegou e me falou assim Hoje eu quero dançar porra beijando Eu fiquei logo empolgado, fui chegando perto dela Mas hoje ela tá desejando Hoje eu quero dançar porra beijando Eu fiquei logo empolgado, fui chegando perto dela Mas hoje ela tá desejando Essa porra beijando, porra beijando E no final da festa a gente termina samando Olha aqui no final da festa a gente termina samando Porra beijando, porra beijando E no final da festa a gente termina samando Olha aqui no final da festa, vai louco É apertar o novo sucesso, força nossa Pra tocar no paredão, cinco, um, solta, dá um, vidô Vem pro meu dico assim, ó, vai, vai Tá essa porra, beijando, porra, beijando E no final da festa, gente, termina, chamando Porra, beijando, porra, beijando Olha aqui no final da festa, gente, termina, chamando Porra, beijando, porra, beijando E no final da festa, gente, termina, chamando Olha aqui no final da festa, o Cléuton tá beijando É pra tocar no paredão Tupi dos maestros do baião Alô, parceiro, carna dos coros do gesso Academia de Alcim, nessa academia, melhor Academia do Maranhão Puxa, lobis! Mais um piseiro apaixonado Reperto, aruloso, filho, Raimundo, soldado, você nova O nome da canção é estranha Eita, paixão, chora não, bebê Meu parceiro Francisco Varendade Alô, Félix, maestros do baião, gravando ao vivo Não tô te reconhecendo Parece a mesma pessoa que me amava Não tô te entendendo E toda vez que me encontrava você sempre me abraçava Agora eu tô vendo Você me rejeitando como se eu não fosse nada Nada Não vou desistir de novo Mas só por tudo que me prometeu Era só você e eu Falar que tem que ser agora E não vou deixar pra depois Estranha você Porque mudou tão de repente Estranha, me fala O que aconteceu com o amor da gente Estranha você Porque mudou tão de repente Estranha, me fala O que aconteceu com o amor da gente Não vou desistir de novo Não vou desistir de novo Olha o que aconteceu com o amor da gente Olha o que aconteceu com o amor da gente Estranha você Porque mudou tão de repente Estranha, me fala O que aconteceu com o amor da gente Estranha você O que aconteceu com o amor da gente Porque mudou tão de repente Estranha, me fala O que aconteceu com o amor da gente O que aconteceu com o amor da gente